Ópera apresenta Expogestão Todo mundo já entendeu que a gente está numa crise, todo mundo entendeu que a crise vai durar pelo menos um ano, provavelmente dois anos, e a pergunta começa a ser, o que eu faço? E aí, como é que eu sobrevivo a isso? O que é possível fazer para eu transformar esse limão numa limonada? E a palestra é basicamente isso. Eu vou utilizar como metáfora o jogo. Estamos num jogo, seja ele um jogo de xadrez, um jogo de pôquer, ou um jogo de guerra, com a metáfora que você queira, mas num jogo eu preciso saber duas coisas. Eu preciso analisar o tabuleiro e eu preciso pensar as jogadas. Não só a próxima jogada, não só a jogada atual, mas eu preciso pensar duas ou três jogadas à frente. E essa é a lógica que eu quero dizer com vocês. Duas bases, o tabuleiro, onde que eu estou, o que está acontecendo no mundo, e dois, quais são as possíveis jogadas, não só deste ano, mas as jogadas dos próximos anos, para a gente poder pensar como é que eu vou sair dessa crise e como é que eu vou transformar essa crise em oportunidade, como é que eu vou transformar esse limão numa limonada. O Brasil está aí com vários problemas. Nos próximos dois anos, nós temos vários gargalos de curto prazo. Já temos um segundo mandato, estamos no meio de um ajuste fiscal, que é um risco financeiro. Alguns acham que está sendo melhor feito, outros acham que está sendo pior feito. varia de acordo com a opinião, tem um lado opinativo, tem um lado analítico, mas o fato é que estamos no meio de um ajuste fiscal. Além disso, nós temos o risco da Petrobras. A Petrobras está passando por uma crise, alguns avaliam que ela é pior, outros avaliam que ela é melhor. Mais uma vez, quando você falar de risco, você está falando de alguma coisa que é não 100%, não 0%. Entre 0% e 100%, você vai analisar qual é o nível de gravidade desse risco. Temos também problemas de uma crise imobiliária. Cada vez mais difícil de vender, os preços dos imóveis estão muito altos, o crédito está começando a diminuir. O resultado é, ninguém sabe para onde vai o mercado de imóveis. O que vai acontecer exatamente com ele? Risco de downgrade. As contas brasileiras estão mal, o governo veio endividando não só a si mesmo, mas também Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Eletrobras, para a conta da inflação. Agora tem que reverter, vai transformar a dívida em inflação, mas talvez isso não seja suficiente. Alguns são mais otimistas, são mais pessimistas. E, finalmente, o risco de apagão. Um problema de energia, que não é pior porque a economia está andando devagar, se a economia estivesse crescendo ia ser pior, que está sendo ainda exacerbado pelo fato que a gente está tendo um EUNIN em 2015. Esse é o quadro de curto prazo, todo mundo conhece, todo mundo está vendo isso na mídia. Alguns acham que isso é pior, outros acham que isso é menor, mas o fato é que nós estamos no meio de uma crise. Essa é a crise de curto prazo, dois anos. O problema não é só esse, o problema é que a gente também tem gargalos de médio e longo prazo. Essas são as sete grandes barreiras ao crescimento que a gente tem para o Brasil. Por que o Brasil continua sendo o país do futuro? Por que a gente, a partir dos últimos 20 anos, não deixou de ser o país do futuro para ser o país do presente? Bom, essa é a minha lista de sete problemas. Protecionismo exagerado, protecionismo não é ruim, não é bom. Protecionismo exagerado é ruim, e falta total de protecionismo também é ruim. Exagero de um lado para o outro pode ser ruim. Nosso sistema de impostos, nosso sistema legal, ele é bastante confuso, bastante lento e bastante caro. A reforma nele tem sido tentada, tem sido apenas conseguida parcialmente, não há acordo suficiente para você avançar na solução disso. Resultado? Falta dinheiro. Dinheiro estrangeiro não vem para desenvolver a gente. Nossa infraestrutura de transporte, ela vai ficando para trás. Vai ficando para trás nos últimos 30 anos. O gargalo hoje é gigantesco. Também não consegue ser retirado em quatro anos, mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha um plano. Energia. Temos gargalo de falta de energia. O Brasil vem apostando nos moldes hidroelétricos e no pré-sal. O pré-sal agora começa a se mostrar frágil por conta do preço do petróleo. Energia hidrelétrica, cada vez mais tem que recorrer a pequenas centrais hidrelétricas e a barreiras feitas com a fio d'água na Amazônia, isso não é muito prático. Educação. Falta mão de obra em quantidade e qualidade, que gera um problema sério de contratação e recrutamento para as empresas. Falta investimento em pesquisa e envolvimento. A gente não tem investimento suficiente em pesquisa e envolvimento. E, consequentemente, quem resolveu o problema de P&D o fez através de investimentos em defesa e segurança. Falta segurança pública e falta segurança nacional. Esses são os sete grandes gargalos do Brasil de médio prazo. Você olha para essa lista e você diz o seguinte. Cara, essa crise não é de um ano. Essa crise é de, no mínimo, uns quatro, cinco anos. E essa crise, provavelmente, os gargalos só são eliminados, realmente, num horizonte de 20 a 30 anos, de um planejamento estratégico bem feito e de um acordo entre diversos grupos políticos e sociais do Brasil. Infelizmente, eu não sou muito otimista. Infelizmente, acho que os quadros não vão ser resolvidos completamente e que, infelizmente, vai ter que ter uma crise mais aguda, que ainda está apenas começando, para as pessoas saírem da sua posição de conforto e aceitarem o inaceitável. É isso que eu vou mostrar para os senhores. Eu vou mostrar o tabuleiro. Vou mostrar o que está acontecendo no mundo e como é que o Brasil se insere nisso. Vai ficar claro que o gargalo do Brasil, o desafio do Brasil é muito maior. Mas também vai ficar claro que tem saída. E a saída é planejamento. A saída é tecnologia. No final, depois, eu vou mostrar quais são os movimentos, efetivamente, das empresas dentro desse tabuleiro. Então, deixa eu mostrar o que está acontecendo no mundo. O meu modelo básico é um modelo que utiliza o passado para provar o vegetal futuro. Minha hipótese central é que o passado é um bom preditor do futuro, porque a estrutura de causa e efeito do universo não se alterou. Então, eu utilizo duas historiografias básicas, a história dos ciclos de globalização, ou dos ciclos de hegemonia, e a história da tecnologia, ou ciclos de tecnologia, ou ciclos de Kondratiev, para projetar e explicar o passado. Uma vez que eu consigo explicar bem o passado, eu faço uma hipótese. Ora, se a estrutura de causa e efeito no universo não se alterou, então o passado é um bom preditor do futuro. O que acontece se esses ciclos continuarem? Qual é o futuro hipotético que surge? Se eu assumir que esse futuro vai ocorrer como uma continuidade do passado. Surge, então, o que eu chamo de um século em quatro atos. Essa estrutura geral do século XXI, se eu assumir que esses ciclos continuam? Os atos são a crise generalizada da década de 2020, como reação à crise, as pessoas aceitam o inaceitável, pensam o impensável, tentam o que nunca tentaram antes. As pessoas não pensam fora da caixa. A caixa evapora e elas têm que pensar uma nova caixa. E isso gera investimento maciço em tecnologia, que vai gerar um sexto ciclo tecnológico, um sexto ciclo de Kondratiev, e levando ao ato número dois, a revolução tecnológica da década de 2040, baseada em três pilares. Energias alternativas, incluindo gás de xisto, mas principalmente energia solar, eólica e biomassa. Robotização. E, finalmente, HET, Human Enhancement Technology, tecnologias da melhoria humana, que fundamentalmente são a combinação de nanotecnologia e biotecnologia. É uma sociedade que tem menor custo de energia, menor uso de seres humanos, de seres humanos mais produtivos. Essa é a revolução tecnológica, que já está embrionária no nosso tempo. Como reação a ela, a sociedade vai crescer muito rápido. Tão rápido que vai esgarçar o tecido social, público e econômico da sociedade, levando ao esgotamento, e a reação ao esgotamento vai piorar a situação, levando a uma nova crise. Essa crise, agora, junto com a transição hegemônica dos Estados Unidos para uma nova potência. Ato número 3, as guerras de transição das décadas de 2070 e 2080. Ato número 4, a ascensão de uma nova potência hegemônica na década de 2090. Eu, hoje, vou me concentrar apenas nos dois primeiros atos. Vou dar alguns lances e algumas análises que vão remeter a gente a pensar um pouco sobre o ato 3 e 4. Mas o meu foco, hoje, é nos atos 1 e 2, mais curto prazo, para entender a natureza da crise que está se formando e a natureza da saída da crise. E depois eu vou replicar isso para tentar analisar o que fazer amanhã na minha empresa. O que fazer nos próximos 12 meses, 24 meses na minha empresa. Ok? Do mais geral para o mais específico. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo, então. A cadeia de produção global tem mudado radicalmente. Até a metade do século XX ela era simples. A região em preto tinha energia. E essa energia supria a região em azul. A região azul não tinha todo o resto. Eles tinham capital financeiro, eles tinham capital intelectual, eles tinham patentes e tecnologia, tinham comida, só não tinham energia. Então o que eles tinham que fazer? Intervir militarmente e politicamente na região em preto para garantir o fluxo de energia ou a segurança energética da região em azul. Começando na década de 60 e acelerando nas décadas de 70 e 80, o mundo começou a mudar, entretanto. O que aconteceu? É que a indústria se movimentou para a região em vermelho. Por que a indústria fez isso? Mão de obra barata. Na região em vermelho tinha muita gente e, portanto, era mais barato você contratar gente e desenvolver indústria. O resultado foi o movimento da indústria para essa região. Hoje, em 2015, dos 7 bilhões de pessoas que moram no planeta Terra, 4 vivem dentro do círculo vermelho. Tem mais gente dentro do círculo vermelho do que fora. O planeta Terra é fundamentalmente desequilibrado de um ponto de vista demográfico. Fazia muito sentido para a indústria ir para lá porque a mão de obra era barata e, consequentemente, isso gerou um jogo de ganha-ganha. Baixaram-se os custos de manutenção e produção, consequentemente, se aumentou o consumo e isso permitiu ao mundo todo crescer economicamente. Isso gerou economias emergentes naquela região e classes médias novas naquela região. Com isso, aquela região precisou de mais recursos naturais para sustentar o seu consumo e sua produção. Os recursos existiam naquela região, mas não na quantidade necessária para que 4 bilhões de pessoas ascendessem da miséria para uma nova classe média, para o nível de consumo de Europa Oriental. Aonde eles foram buscar esses recursos naturais? Nas regiões em verde do planeta. E essas regiões em verde do planeta começaram, então, a sofrer uma terceira corrida colonial. Eu tive uma corrida colonial no século XVI, uma segunda corrida colonial no século XIX, e agora eu tenho uma terceira corrida colonial. O primeiro a fazer isso foi o Japão. Ele veio nas décadas de 80 e 90. Depois veio a China, nas décadas de 90 e 2000. Mais recentemente, a Índia, nas décadas de 2000 e 2010. Começam a se somar a eles Coreia do Sul, Malásia, Taiwan, Filipinas e diversas outras nações daquela região que precisam desesperadamente de recursos naturais. O local mais afetado hoje em dia é a África. E a África, do Sudão até Moçambique, marchando para o Atlântico, está virando uma imensa fazenda de chimeses e indianos. China e Índia, na sua sede por água, comida, minério e energia, estão transformando a África. E a África está mudando, saindo de ser uma região miserável e velho oeste, para se transformar em agronegócio. Tem uma imensa estrutura viária sendo construída em torno da África para levar essa produção para os dois portos estratégicos de Mombasa, no Quênia, e da área de Salã, na Tanzânia. E daqui, eles vão para cá, esses dois portos, e depois para a Índia e para a China. Para chegar na China, eles têm que passar pelo centro de Mala, Kousunda, e entrar no Mar do Sul, na China, que é muito vulnerável. Os chineses acham que essa roda, essa roda é longa e exposta, e eles precisam garantir segurança. Então, eles têm buscado instalar bases militares em Paquistão, Ceilão, e as Seixeles, e estabelecer uma presença aeronaval nessa região. Ao mesmo tempo, eles estão desenvolvendo uma nova infraestrutura na América do Sul, particularmente com portos na costa pacífica, para que a produção de agronegócio da América do Sul possa ser escoada pelo Pacífico, ao invés do Atlântico, e daqui para a China. Por que o Atlântico é perigoso? Porque uma vez chegado no Atlântico, eu tenho que sair ou pelo Cabo da Boa Esperança, ou pelos treinos de Magalhães, ou pelo Canal do Panamá, três pontos que podem ser bloqueados em caso de guerra. Tem um motivo geopolítico para a China estar preocupada com a América do Sul. Tem um motivo econômico para a China estar preocupada em ter recursos naturais em todas as três regiões. A região onde a diversidade de competição entre eles é maior, é naturalmente a Oceania e a Indonésia, depois vem a África e por último vem a América do Sul. O agronegócio africano, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele começa a pressionar o agronegócio brasileiro, que vai ser obrigado a mudar de agronegócio para agroindústria. O que é agroindústria? É vender goiabado ao invés de goiaba. É vender bananada ao invés de banana. É vender leite de soja ao invés de soja. É pegar o produto in natura e agregar valor a ele. Qual é o risco do Brasil não fazer isso? Cair na vala comum de commodities. É isso que o Brasil tem feito? A resposta é não. O Brasil, infelizmente, tem se inserido nessa estrutura global com uma estratégia que eu chamo de rumo ao século XIX. na medida em que o Brasil vai se desindustrializando, ele vai sendo cada vez mais um exportador de commodities e um importador de produtos acabados, que era como a gente operava no século XIX, o que é péssimo, na verdade. Na verdade, a gente deveria estar fazendo é pensar, industrializar e agregar valor, não só com indústria, mas também com pesquisa e desenvolvimento. Por diversos motivos, não é o que o Brasil tem feito nos últimos 20 anos. E aí a minha crítica é não a um governo ou a um presidente ou presidenta, mas é geral ao sistema. Nos últimos 20 ou 25 anos, a gente vem sistematicamente se desindustrializando. Não é legal? Você gostou do quadro que eu te apresentei? Parabéns. Você não gostou do quadro que eu acabei de apresentar? Eu tenho uma má notícia. O mundo não muda. Essa é a estrutura geral que a economia está se formando ou conformando nos últimos anos e que provavelmente vai continuar a ter nos próximos 20 ou 30 anos. Isso está levando à formação de novos blocos de poder e novos candidatos à futura potência hegemônica. Na verdade, países estão em transformação demográfica, econômica e política. O primeiro grande bloco que está se formando é o da Europa. A Europa está se unificando para transformar são os Estados Unidos da Europa. Um processo não linear, não rápido, mas que está transformando uma série de pequenos países em um país maior, em uma federação maior. Isso não é linear, nunca é linear. A formação da França na Guerra dos 100 anos teve altos e baixos de guerras internas. A formação da Inglaterra para até chegar ao Reino Unido é a mesma coisa. A própria formação dos Estados Unidos passou por uma guerra civil, a unificação da Itália e da Alemanha vários processos de altos e baixos com guerras internas. É isso que vai se acontecer também com a Europa? Provavelmente sim. Estamos em um período de altos e baixos e estamos agora ficando mais claro que pode haver um novo conflito na Europa. Durante muito tempo eu achei que ia ser entre o norte e o sul, mas agora parece mais claro entre o leste e oeste. Uma nova guerra fria está surgindo, uma nova competição com a Rússia está surgindo, fazendo com que a gente comece a discordar e pensar que vai acontecer alguma coisa estranha. A Europa Ocidental está tentando enfraquecer a oligarquia russa, particularmente substituindo gás que vem da Rússia, o petróleo que vem da Rússia por energias alternativas. A sede da Europa Ocidental por energias alternativas tem a ver com questões econômicas, mas tem a ver também com questões geopolíticas. E é por isso que a Europa está se modificando. Projeta mais 50, 60 anos no futuro, e a Europa provavelmente se transforma numa federação que eu gosto de chamar de Estados Unidos da Europa. O caso mais interessante talvez não seja esse. O caso mais interessante para mim é dos Estados Unidos. Ou, como eu prefiro chamar, Los Estados Unidos de la América. Uma nação latina na América do Norte. A população latina é a que mais cresce nos Estados Unidos. As taxas projetadas atuais, os latinos serão a maioria na década de 2040. Portanto, poderá se transformar numa nação bilíngue. Muitos já falam num presidente latino. Nós tivemos um presidente americano negro, por que não precisamos de ter um presidente latino? A região que mais cresce do México é o norte do México. Essa região, essa franja norte do México, vem se entregando econômica e demograficamente com os Estados Unidos. se você pensa nos Estados Unidos como um país em transformação, é natural. Nos séculos 18 e 19, os Estados Unidos ocupou o resto do seu continente com a marcha para o Pacífico. Nos séculos 20, ele dominou os oceanos da Terra. Nos séculos 21, o caminho natural para os Estados Unidos é se integrar com o Canadá e com a América Central. O Canadá pode ser argumentado que já é parte do sistema americano. Embora politicamente separado, ele, na prática, é uma continuidade dos Estados Unidos. O México, o resto da América Central, nem tanto. Embora Costa Rica e Panamá já possam ser considerados parte da economia americana de certa forma. Projeta 50, 60 anos no futuro e os Estados Unidos, junto com o resto da América do Norte, se transformaram em uma grande nação bilínea. Tem três subcenários para isso acontecer. O subcenário texano, o subcenário californiano e o subcenário canadense. O subcenário canadense é que esses países continuam separados politicamente, integrados econômico e demograficamente, mas politicamente separados. O subcenário texano é parte desses países que se segrega, se separa, se excede e se une aos Estados Unidos. Foi o que aconteceu com o Texas no século XIX. E o terceiro cenário é o cenário californiano. Em determinado momento ocorre uma guerra e os Estados Unidos capturam a parte ou a íntegra de outros países. qual desses três subcenários ou combinação deles vai ocorrer? Ponto de interrogação fica a sua escolha. Está ok? Meu terceiro e quarto blocos, eu já falei deles. China e suas novas colônias na África e Índia e suas novas colônias na África. Até aqui, China e Índia vêm fazendo uma corrida colonial como no século XVI e XIX, inicialmente com empresas. Inicialmente por importação e exportação, depois você começa a transformar em investimentos mais pesados, começa a fundar custos, começa a ter custo fixo. Em determinado momento, a busca por recursos naturais leva à tentação do monopólio. E você diz, olha, se vai aumentar ainda mais o investimento, ainda mais os custos fundados, construindo colônias e protetorados nessas regiões. De certa forma, a corrida militar já começou lá na Ásia. E ela começa a se mostrar começando na África. Minha previsão é que nos próximos 20 a 30 anos, China e Índia vão ser tentados a estabelecer colônias e protetorados e bases militares na África. Isso foi a mesma tentação que levou no século XVI e XIX os europeus a formar as colônias. O meu quinto e último bloco é um não menos importante e estranho país chamado Brasil. Mas não é o Brasil como você está acostumado hoje. é um Brasil modificado, transformado, integrado ao resto da América do Sul. Se você perguntar a um oficial do exército peruano o que está ocorrendo, ele vai dizer olha, o Brasil está fazendo sua marcha para o Pacífico. E eventualmente o Brasil vai tentar capturar a Califórnia na América do Sul, que é o Peru. Mas nós peruanos não vamos aceitar isso. Nós vamos lutar com índios e dentes contra esses malditos ianques do Sul, contra esses nojentos imperialistas verdes e amarelos. Nós jamais vamos entregar a liberdade do peruano brasileiro aos brasileiros. A resposta típica de um brasileiro a esse comentário é como é que é? O brasileiro não se entende imperialista. Não se entende como um sujeito que invade. Eles têm uma alta imagem de um sujeito gente fina, gente boa, simpático, camarada, companheiro que veio aqui para ajudar. Mas o nosso discurso com os nossos vizinhos é o mais agressivo possível. Nós viemos aqui para trazer a civilização. nós viemos aqui para desenvolver o seu território. Nós viemos trazer dinheiro, tecnologia, mão de obra qualificada e acesso a mercados que você não teria. Fique tranquilo nós vamos desenvolver o seu território e fique apenas olhando. Bom, se você escuta esse mesmo discurso vindo de um europeu ou de um americano você vai ficar extremamente irritado. E esse discurso arrogante e imperialista é o que a gente tem com os nossos vizinhos. A situação só não descamba em guerra porque na verdade a estratégia brasileira não é de guerra. A estratégia brasileira ao contrário da americana é de miscigenação. Enquanto os americanos foram matando os povos locais nas suas fronteiras os brasileiros foram casando com os povos locais nas suas fronteiras. A estratégia se chama-se cunhadismo. Você transforma o suposto inimigo em cunhado casa com a irmã dele. Essa é uma estratégia deliberada do governo português do século XV. O grande gênio que funda o Brasil chama-se de D. João II. Você lembra dele de história pelo tratado de Tordesilhas. Bom, ele passa o tratado de Tordesilhas e diz eu mintei muito bem eu levei a Ásia eu levei a África e ainda levei mais um naco da América chamado Brasil. Só tem um pequeno problema eu não tenho gente para popular isso tudo. Então ele baixa um decreto que tem o grosseiro nome de decreto fálico e que determina que filho de português português é. O português foi para a colônia transou com uma pedra nasceu alguma coisa é português eu não quero nem saber. Transou com uma árvore aconteceu nasceu alguém é português eu não quero nem saber. Como é que eu operacionalizo essa estratégia somando homens para as colônias? Três meses a seco no mar quando chegar em qualquer costa de qualquer lugar lembre-se que você tem uma tarefa para com seu rei fazer filho de narrativos. Essa estratégia que funda o punhadismo. Os portugueses chegam no Brasil dia 22 de abril de 1500 e no fim da tarde numa moita próxima ao local do desembarque provavelmente já tem um português conversando muito sério com uma índia para encomendar a primeira geração de brasileiros. 98% dos brasileiros tem RNA mitocondrial de índio. RNA mitocondrial passa matrilinearmente de mãe para filha. Tem uma mãe índia na história de 98% dos brasileiros. De certa forma foram os índios que absorveram os portugueses e não o contrário. De certa forma nós somos os índios adaptados que absorvemos a tecnologia e a cultura portuguesa. E esse processo não acabou. O punhadismo continua funcionando nas nossas fronteiras e marchando no Pacífico. As duas forças maiores do punhadismo hoje, no século XXI são os gaúchos e os nordestinos. Os gaúchos são dois treinados a ter sua própria terra. Quando eles compraram todo o Rio Grande do Sul eles decidiram comprar o Mato Paraná. Depois compraram o Mato Grosso do Sul depois o Mato Grosso depois Rondônia a Acre boa parte do Peru quase toda Bolívia quase todo Paraguai estão comprando o norte da Argentina o norte do Chile e o norte do Uruguai. Quando chega lá o gaúcho não importa nordestinos. Os nordestinos são doutrinados a sair da sua própria terra em busca de oportunidades melhores. E lá vão eles para a fronteira. E chegando lá ao invés de matar os povos locais eles casam com os povos locais. Quando chega o segundo gaúcho na região eles montam o CTG. Note que não é um centro de tradições brasileiras é um centro de tradições gaúchos. Legal? E chega mais uma onda de brasileiros e casa de novo e mais uma onda de brasileiros e casa de novo e em três ou quatro gerações vocês já não sabem mais o que era boliviano o que era paraguói o que era brasileiro. Não faz mais diferença porque é tudo família é tudo primo. Os peruanos estão muito preocupados que a gente vai invadir eles e tomar o território deles. Não é nada disso. Eles não entendem. A gente só quer conversar com a irmã dele. Essa é a estratégia brasileira. É uma estratégia de miscigenação. E vocês riram disso. Sabe o que isso aqui significa? Que está tão moído na cultura brasileira que não é mais percebido como uma política pública. É talvez a política pública mais bem sucedida dos últimos 500 anos. Então João II jamais teria capacidade de saber que a estratégia está tão certa. O projeto é isso há mais 50, 60 anos no futuro e o resto da América do Sul se fundiu demográfica e economicamente ao Brasil. Esses países continuam separados ou se fundiram a República Brasileira? Bom, eu não sei. Eu tenho três subcenários. O canadense, o texano e o californiano. O canadense, esses países continuam separados politicamente, mas integrados econômico e demograficamente. O texano parte desse país e se excede e se une à República Federativa do Brasil. E o californiano, de fato, temor dos equatorianos, dos primeiro anos, perdão, ocorre uma guerra e a gente captura parte do território deles. Qual dos três vai acontecer e como vai acontecer? Faça suas apostas. Não dá para saber. Fato é, hoje, a sociedade brasileira é maior que a República Federativa do Brasil. Algo que não ocorreu nos primeiros 470 anos da nossa história. Mas nos últimos 40 anos, a sociedade brasileira se espalha geograficamente para além da República Federativa do Brasil. Esses são os cinco blocos que estão se formando junto com uma nova cadeia de produção global que está surgindo. Esse é o novo mundo que está acontecendo. mas não é só isso que está ocorrendo. A gente está vendo o surgimento de uma nova onda de tecnologia que eu já anunciei um pouco para vocês. Esse é o modelo do senhor Kondratchev. Nikolai Kondratchev foi um russo. Ele recebeu uma encomenda do senhor Stalin. Faça um modelo matemático que vai provar que o capitalismo vai fracassar e o comunismo vai vencer. Lá foi ele atender a demanda do Stalin e analisou a história econômica. E chegou à conclusão que melhor explicava a história econômica não era a luta de classes era a tecnologia. E que tecnologia não avançava linearmente. Ela avançava aos saltos. A cada 50 ou 60 anos tinha uma grande crise e essa grande crise forçava o capitalismo a se reinventar através de novas tecnologias. Ele começou com uma lógica de primeira e segunda revolução industrial mas rapidamente percebeu que não era só isso. Em 1925 ele diz cara, isso é mais ou menos que nem o Marx previu. O Marx previu que viria uma grande crise do capitalismo. Ele previu isso em 1840. Essa crise veio. Ela veio nas décadas de 1850. Na década de 1860 a crise não foi só do capitalismo. A luta não foi entre classes. A luta foi entre países. Foram guerras civis. A crise da década de 1860 é como o Marx previu parcialmente apenas. E mais incrível na década de 1870 uma série de novas tecnologias tinha reinventado o capitalismo. Os marxistas da época dizem cara, aconteceu alguma coisa estranha. O proletariado se aborguezou não quer mais lutar. Não tem mais o ímpeto revolucionário. Na verdade tinha surgido algo que os marxistas nunca entenderam muito bem. Classe média. Na verdade não tinha se aborguezado o proletariado. A classe média tinha recebido boa parte do proletariado. O proletariado tinha esvaziado e essa classe média agora queria coisas novas que ele não conseguia entender. É um paralelo curioso porém distante do Brasil de hoje. Na medida em que as classes populares foram ascendendo pela classe média elas esvaziaram o discurso da esquerda. E elas agora querem coisas novas. Eles nunca conseguiram entender o que tinha acontecido completamente. Na década de 1880 o Marx uma carta para um amigo ele escreve de próprio punho tudo o que eu sei que eu não sou mais um marxista. Ele sacou que tinha alguma coisa errada no modelo. Ele não conseguiu entender o que que era. Foram só 40 anos depois que o Kondratiev sacou. O Marx está correto quando ele diz que o capitalismo gera uma crise para si mesmo. O excesso de liquidez a riqueza a pujança que o capitalismo gera excesso de oferta e dinheiro gera uma crise. Marx está errado ao dizer que isso acaba com o capitalismo. O capitalismo na crise mas com o dinheiro ele se reinventa através de novas tecnologias. E isso faz uma nova onda um novo ciclo de Kondratiev surgir. Isso aconteceu na década de 1870 que está acontecendo de novo agora. Estamos na fase da crise de 1925 mas a série de tecnologias que vai mudar o mundo já começou. É a produção em massa. Por causa da primeira guerra mundial a gente transformou a produção em massa para todos os produtos. Isso gerou um excesso de oferta que está gerando essa crise. Para resolver esse excesso de oferta eu preciso de um excesso de demanda. Eu preciso estimular o consumo. Eu preciso do consumo de massa para equilibrar com a produção de massa. Para isso eu preciso da comunicação de massa. Isso vai fazer surgir na sociedade das massas. Isso vai dar certo por 50 anos. Na década de 70 vai ter uma nova crise cuja natureza eu desconheço. E o capitalismo não vai acabar porque uma nova série de tecnologias vai surgir e vai reinventar o capitalismo. Bom, ele falou isso em 1925. Ele disse que o Marx estava errado. Ele disse que o capitalismo não ia acabar. e ele disse que não é a luta de classes era a tecnologia. Só sobrou uma coisa para o Stalin fazer. Mandar ele para a Sibéria. Ele foi mandado para a Sibéria. Acabou perdoado. Mas já estava doente demais e acabou morrendo na Sibéria. Infelizmente o modelo que ele construiu na época foi absorvido pelo Ocidente e ele é essa parte do que a gente chama de paradigma neos-champeteriano. Quem estuda a economia através da tecnologia utiliza os ciclos de Kondratia como uma referência básica. Acontece que o nosso ciclo o quinto ciclo está no final. E hipoteticamente a partir de 2030 começa um sexto ciclo. Nosso ciclo está aqui. Entre 1980 e 1992 ele tem fase da recuperação. A recuperação em cima da crise da década de 70. Uma série de novas tecnologias surgiram mas a economia ainda não estava crescendo rapidamente. Só em 92 que a gente entra efetivamente na nova fase. E essa nova fase começa então vai durar até 2005. No final da fase de expansão geralmente tem uma crise uma crise de expansão. E essa crise de expansão ocorre em 11 de setembro de 2001. Sete a nove anos depois tem uma crise que marca o começo do esgotamento. E ela vem como um relógio em 2008. Ratão sempre depois dessa crise do começo do esgotamento é a mesma. As pessoas tentam proteger suas economias fechando elas e estimulando elas ao mesmo tempo. Aumenta o protecionismo barreiras alfandegárias barreiras de migração fecha a minha economia. Ao mesmo tempo eu estimulo expansão da base monetária estimula o crédito estimula o consumo. Funcionaria se um país fizesse isso sozinho mas como todo mundo faz isso ao mesmo tempo ocorre um fenômeno típico de teoria dos jogos similar ao dilema do prisioneiro e todo mundo se bloqueia. O resultado é uma crise generalizada. Matematicamente começando entre 2015 e 2018. A gente já pode estar na fase de crise final. Mas matematicamente é mais correto dizer que ela começa em 2018. O que é essa crise? Ela é análoga à crise da década de 1970 e da crise da década de 1860. Por que essas duas crises e não as outras duas? No primeiro e no terceiro ciclo eu tenho fundamentalmente uma transição hegemônica em paralelo daqui da Holanda para a Inglaterra e no terceiro ciclo da Inglaterra para os Estados Unidos. Eu tenho um final de ciclo de Kondratia sem transição hegemônica como ocorreu na década de 1860 e como ocorreu na década de 1970. Década de 1870 na década de 1850 eu tenho a Guerra da Crimeia depois na década de 1860 eu tenho Unificação da Itália Unificação da Alemanha Guerra Civil na China Guerra Civil na Índia Guerra Civil nos Estados Unidos e Guerra do Paraguai na América do Sul. Uma série de guerras regionais que não viram uma Guerra Mundial. Na década de 1970 eu tenho a mesma coisa Guerra no Vietnã Guerra no Oriente Médio Guerrilha na África Guerrilha na América do Sul Corrida Espacial e Guerra Fria. Uma série de guerras regionais que forçam a tecnologia e a economia a se reinventar. Esse é o que o modelo prevê. Já começou de certa forma já começou. Eu tenho Estado Islâmico no Oriente Médio eu tenho um estranhamento crescente de China com Japão e Estados Unidos na Ásia eu tenho começo de países que começam a fracassar na América do Sul e na África o mundo todo está entrando nessa crise. O problema é que estamos só no começo vai piorar. Se a gente está numa crise no Brasil hoje a crise no Brasil vai se estender por mais um tempo mas ela vai ser pior fora do Brasil no futuro. O que fará o Brasil um porto seguro porque em geral o Brasil provavelmente vai estar fora dos eixos principais do conflito. Então a crise é pior no Brasil no primeiro momento mas ela é melhor no Brasil num segundo momento. Eu vou mostrar isso na linha do tempo como é que vai acontecer. Ok? Então as crises que estão aí. Essas são as cinco grandes crises que vêm por aí. Essa vem de uma lista de 17 crises potenciais que eu filtro por probabilidade nível de impacto e temporalidade. Essas cinco têm alta probabilidade alto impacto e a temporalidade está corrente. Na verdade as cinco já estão instaladas. as primeiras duas se referem fundamentalmente à inflação. Em pressão de mais dinheiro para resolver o problema da crise das aposentadorias com mais meio circulante você gera mais crise mais inflação. Água falta de água pelo degelo das geleiras vai levar efetivamente à falta de comida feita com água. Então tem uma pressão de inflação que vem de aumento de consumo e demanda de comida com redução efetivamente da oferta. O terceiro não é a inflação é um choque de estrutura da produção da matriz energética. Começou tudo em 2008 quando o petróleo bateu 140 dólares no barril acendeu uma luz vermelha nos Estados Unidos e na Europa. Não podemos depender de petróleo tanto assim. Os Estados Unidos foi para gás de x e energia solar e a Europa foi para energias alternativas o que inclui solar mas não inclui x fortemente ainda. Qual a ideia disso? Diminuir a demanda por petróleo num horizonte de 5 a 10 anos para conseguir baixar o preço do petróleo de novo e num horizonte de 20 a 30 anos se livrar completamente e descarbonizar a estrutura energética a matriz energética. Isso começou já a ficar claro que aconteceu em 2011 e 2012 e já desde 2012 eu dizia o preço do petróleo vai cair antes do final da década para 60 dólares na época ele estava em 110 mais ou menos. Começou ano passado ele caiu de 115 na metade do ano passado para chegar a 45 e agora recuperou para 60 novamente. Deve ficar em 60 por pelo menos mais 5 a 10 anos. Lá na frente talvez os Estados Unidos vire exportador de energia vai valer a pena para os Estados Unidos subir de novo o preço. e finalmente as energias alternativas vão pressionar de volta. Então pensando no xadrez as três jogadas à frente são uma planície preços baixos entre 40 e 60 dólares por 5 a 10 anos um novo pico provavelmente para 100 120 dólares daqui a 10 anos e depois uma lenta redução por conta da pressão das energias alternativas. Claro isso é projeção pode mudar para cá ou para lá mas esses são os três movimentos à frente. Isso vai impactar não só o mundo mas também vai impactar o Brasil. O pré-sal brasileiro vai ser obrigado a mudar e você vai ser obrigado a pensar na Petrobras não mais como uma empresa de petróleo mas uma empresa de energia propriamente dita e ela vai ser obrigada a mudar a sua estratégia. Ela já é no papel uma empresa de energia mas na prática ela ainda é petróleo. Ela vai ser obrigada a executar aquilo que ela fala efetivamente. E isso vai ter vantagens e desvantagens para o Brasil. Vai ter momentos bons e momentos ruins como sempre. Os últimos dois fundamentalmente são aumento de impostos e crises institucionais. Estados no mundo inteiro são ineficientes e ineficazes. Eles não conseguem dar conta eles não conseguem dar conta de resolver o problema de educação saúde tecnologia infraestrutura com a solução me dá mais dinheiro aumenta o imposto. Isso não resolve aumentar mais o imposto. Isso não resolve aumentar mais o imposto. Chega num ponto que a população diz eu não aguento mais. Para de aumentar o imposto. Você tem que fazer mais com menos. Você tem que fazer mais com o mesmo. E isso gera ocupar o Wall Street primavera árabe as revoltas na Europa e particularmente Turquia e Ucrânia e em junho de 2013 chegou no Brasil. A demanda da população é eu quero mais educação saúde segurança e transporte público eu não quero mais imposto. Os governos do mundo inteiro dizem eu não sei fazer isso eu só sei fazer mais com mais. Crise institucional. Não me representa não me sinto representado a crise da democracia atual mas ditadura é pior não adianta voltar para a ditadura mas a democracia atual não funciona crise institucional. Nessa minha malinha eu tenho terrorismo e conflito cultural. Terrorismo e conflito cultural fundamentalmente são mais dinheiro para segurança nacional e segurança pública. Bom para isso eu preciso de mais dinheiro para entregar mais disso e preciso tirar sua privacidade. Resposta da população é você vai me dar mais segurança nacional você vai me dar mais segurança pública não você não vai cobrar mais e não você não vai tirar minha privacidade. Resposta dos governos no mundo inteiro é não sei fazer isso só sei fazer mais com mais. Está instalado o quadro geral inflação aumento de impostos e crise choque de mudança estrutural da produção energética. Esse é o quadro que vai se agravar nos próximos 10 a 15 anos. Fundamentalmente nós estamos no último governo do esgotamento o governo da presidenta Dilma depois vamos ter três governos em período de crise antes de ter o período de recuperação. Modestamente eu acho que o Brasil vai quebrar neste governo entre 2023 e 2026. Por quê? Porque o Brasil tem o mau hábito de quebrar no final de cada ciclo de contract. A estrutura é sempre a mesma uma crise externa vira uma crise interna o Brasil quebra economicamente e muda politicamente. cada um dos ciclos teve o mesmo fenômeno. Primeiro ciclo 1822 independência do Brasil fundamentalmente uma crise externa invasão de Portugal vira uma crise interna o Brasil vira um país unido a Portugal. Depois que acaba a guerra o rei volta o filho fica isso não para em pé na independência a gente acaba assumindo parte da dívida de Portugal o Brasil já nasce quebrado. Segunda crise guerra do Paraguai uma crise externa vira uma crise interna o Brasil é invadido preciso libertar os negros para substituir os negros eu preciso trazer imigrantes então vem uma onda de alemães italianos espanhóis portugueses japoneses que poupam o Brasil 300 anos de história na formação de uma classe média é um limão virando uma limonada só que isso também não para em pé com uma monarquia uma massa de negros libertos e uma nova classe média produzindo isso vai levar a transição para a república e o limão vira uma limonada terceira crise crise 29 o Brasil quebra mais uma vez golpe em 30 substituição de uma oligarquia rural para uma oligarquia urbana e começa o processo de industrialização brasileira 73 e o Brasil quebra pela quarta vez crise do petróleo uma crise externa vira uma crise interna o Brasil quebra mais uma vez e é obrigado a sair da ditadura para a democracia com um governo de transição que é do Figueiredo e um governo de coalizão que é do Sarney e mais uma vez o limão vira uma limonada se o passado é um bom preditor do futuro uma crise externa vai levar a uma crise interna o Brasil vai quebrar economicamente mudar politicamente entre 2023 e 2026 porque vocês vão ver mais a frente mas o principal motivo é que é 50 anos depois da crise de 73 por isso pra mim é uma data relevante ok qual é essa mudança não dá pra saber mas o Brasil vai ter uma crise externa vai pegar o Brasil fragilizado o Brasil vai quebrar economicamente e mudar politicamente dá pra especular dá pra dizer de tentar entender que mudança é essa não dá pra ter certeza a minha opinião e aí uma opinião você pode discordar é que o Brasil vai dar uma guinada pra direita pra estacionar o centro os governos de esquerda foram muito eficientes em tirar a classe popular da miséria e transformar ela numa classe média e não sabem o que fazer com ela essa nova classe média é mais conservadora ela é menos populista e ela quer fundamentalmente quatro coisas ela quer saúde pra sua família educação pros seus filhos transporte público pra família e segurança pública ela quer um estado que funciona então o governo vai ser obrigado a se reinventar os partidos políticos vão ser obrigado a se reinventar que partidos estão preparados pra atender essa nova classe média a resposta minha é nenhum todos os partidos atuais têm um discurso que eles continuam insistindo em falar com a classe popular essa classe popular tá acabando eles tão tendo que se reinventar e isso gera essa crise de representatividade que a gente vê na qual as pessoas reclamam muito de que fulano não me representa isso não me representa não me sinto representado não me vejo no governo mas nem tudo vai ser ruim por causa da crise tempos desesperados vão requerer medidas desesperadas as pessoas vão aceitar o inaceitável e o resultado 12 novas tecnologias vão mudar o mundo de onde eu tirei essas 12 tecnologias eu tirei elas do departamento de defesa dos Estados Unidos elas são as tecnologias que mais recebem dinheiro dos Estados Unidos eles botam todo ano de 70 a 80 bilhões de dólares nessas 12 tecnologias mais do que todas as outras agências americanas reunidas o que está por trás dessas 12 tecnologias elas estão grupadas em três blocos energias alternativas ou verde o bloco verde da manufatura e energia barata bloco da robótica e da inteligência artificial manufatura robotizada e HET Human Enhancedment Technologies qual é a lógica por trás disso? bring back manufacturing os Estados Unidos querem trazer de volta a manufatura para os Estados Unidos com robotização e guarda-xisto mas mais à frente também com a HET o que foi isso? na década de 60 eles mandaram a indústria para a Ásia disseram cara, isso é um grande negócio mas você vai ter um grande problema lá na frente daqui a 50 anos a gente vai ter perdido os bons empregos da indústria e vai ter achatado a classe média americana e vai ter causado um déficit estrutural dos Estados Unidos para com a Ásia particularmente com a China a dívida vai ser muito grande mas tudo bem você vai levar 50 anos para acontecer isso foi na década de 60 50 anos depois estamos nós aqui na década de 2010 o achatamento da classe média americana é tamanho que a desigualdade americana é maior que a brasileira e a dívida americana bate recorde ano após ano durante o governo do Barack Obama quem realmente manda nos Estados Unidos que é o departamento de defesa departamento de energia departamento de comércio disseram está na hora de reverter isso está na hora de trazer de volta a indústria mas como é que eu vou trazer de novo a indústria? se o indiano ganha um décimo do que o americano e que o chilês ganha um quinto do americano como que eu vou fazer isso? bom, isso é muito simples eu tenho que ter mais produtividade como é que eu vou aumentar a produtividade? diminuindo o custo de energia e manufatura diminuindo o número de pessoas que eu preciso e aumentando a produtividade dessas pessoas um terço do custo de energia um terço da mão de obra e uma mão de obra três vezes mais eficiente três vezes três vezes três 27 vale pagar um salário dez vezes maior consequentemente faz sentido eu trazer de volta a indústria dos Estados Unidos essa é a estratégia americana e eles dizem em dez anos você vai estar comprando e vendendo nos Estados Unidos porque produtos americanos vão ser com qualidade americana e preço chinês em dez anos com gás de xisto eu vou estar exportando energia eu vou passar a ser parte do OPEP você pode acreditar no que eles vão fazer você pode gostar ou não do que eles vão fazer você tem que saber qual é o plano deles é um plano que faz sentido é um plano que para em pé e tem muito dinheiro todo ano indo atrás desse plano bring back manufacturing os efeitos disso para o Brasil são diversos a gente pode seguir o que eles estão fazendo a gente pode aproveitar e rocar de parceiro comercial chinês para o americano ou mexicano que vai também aproveitar essa onda a gente pode olhar para essa estratégia e pensar o que é possível copiar se não no nível nacional pelo menos no nível da minha empresa da minha organização tá legal? essa estratégia que quem está seguindo não é só os Estados Unidos esse gráfico aí mostra quem está se preparando para o futuro a fonte é Research and Development Magazine do dezembro de 2013 no eixo X eu tenho Pesquisa e Movimento com uma percentagem do PIB no eixo Y eu tenho cientistas e engenheiros por milhão de habitantes tá legal? capital capital intelectual dinheiro e cérebros e tamanho do círculo ou tamanho do investimento bom dá para analisar esse gráfico de diversas formas eu gosto de analisar dividindo ele em três grupos grupo 1 quem quer liderar a revolução grupo 2 quem quer seguir os líderes grupo 3 quem não entender o que está acontecendo grupo 1 para mim são quatro países Estados Unidos Alemanha Coreia do Sul e Japão esses quatro investem muito dinheiro investem proporcionalmente muito e tem muitos cérebros querem liderar a revolução Estados Unidos quer trazer a indústria de volta a Alemanha nunca mandou essa indústria para fora manteve ela em casa Japão e Coreia do Sul receberam essa indústria de volta no meio do caminho tem a galera que quer seguir Taiwan Austrália Canadá França Reino Unido Rússia Espanha e alguns outros lá e as menores aqui como Suíça Áustria República Tcheca Holanda Bélgica Portugal Noruega Singapura Dinamarca Finlândia Suécia e Israel não tem força para liderar mas podem seguir a revolução podem estar perto dos líderes podem liderar em uma ou outra área o terceiro grupo não entendeu o que está acontecendo Catar China Brasil Itália Índia e outros menores aqui fundamentalmente essa galera surfa uma onda de commodities e consumo que vai durar mais 10 anos quando a música acabar não vai ter lugar para sentar então a minha percepção é que esses países vão sofrer um impacto muito grande no horizonte de 10 anos porque não estão se preparando para enfrentar essa crise com tecnologia vão acabar parando e tendo impacto muito grande só para esse é o quadro geral e daí bom feita a análise SWOT vem a pergunta SWOT e daí o que eu faço já entendi que a crise é mais do que um ano já entendi que a crise é hoje no Brasil mas ela vai ficar global já entendi que o Brasil não está se preparando para isso mas eu posso me preparar na minha empresa ou pessoalmente o que é que eu faço para começar a dar essas respostas eu primeiro começo com duas frases para inspirar vocês senhor Luiz Pater a sorte favorece a mente preparada para quem se prepara a sorte é oportunidade para quem não se prepara a sorte é sempre azar porque o fator aleatório ele pode ser preparado você pode olhar para o que está acontecendo e pensar com 8 a 10 anos de antecedência como eu estou mostrando para vocês como é que eu me preparo para isso e a segunda frase que eu gosto muito é do primeiro bilionário da história do senhor Rothschild compre quando há sangue nas ruas qual é a frase o que está por trás da frase do Rothschild quando tem crise as pessoas precisam de liquefazer seus bens precisam de dinheiro então elas precisam baixar o preço dos ativos e vender eles a qualquer preço quem está líquido quem tem dinheiro na mão compra ativos muito baratos a gente está vendo isso agora no Brasil com o pessoal que está comprando ativos da Petrobras muito baratos Petrobras entrou em crise tem que se desfazer de ativos tem que fazer caixa problema de rapidez quem está comprando está comprando barato então vem o quadro principal talvez o gelade principal da minha apresentação que é o que fazer esse é o template de um plano estratégico para os próximos 15 anos ela combina basicamente curto prazo e médio e longo prazo curto prazo liquidez médio e longo prazo pensamento e longo prazo como é que eu vou sair dessa crise liquidez para fusões e aquisições liquidez serve para juros altos e arbitragem de juros e serve também para proteção e redes de resistência mas isso é curto prazo no médio e no longo prazo tem cinco chaves para pensar como é que eu vou alavancar a minha empresa e transformar o limão numa limonada internacionalização inovação no sentido amplo da palavra sustentabilidade como redução de risco e alavancagem de negócios cadeia de sofrimento e marca eu vou falar um slide para cada um desses itens aí para fechar minha apresentação ok fusões e aquisições quem está líquido pode comprar barato liquidez gerou oportunidades liquidez da poder de barganha existem necessidades de fusões ganho de escala e também ganho de segurança liquidez solidez é o caso da fusão do Itaú com o Unibanco na crise de 2008 quem está líquido compra barato buy when there's blood on the streets compre quando tem sangue nas ruas mantenha liquidez nos próximos 18 meses e você provavelmente vai ter boas oportunidades de compra no final de 2016 começo de 2017 juros são altos que maravilha o governo precisa controlar a inflação tem falta de liquidez rentismo vamos ter ganho de renda fixa vamos ter arbitragem no exterior meu dinheiro gera 14% 15% no Brasil vou para fora do Brasil na Europa nos Estados Unidos e pego dinheiro a 3% ao ano estive lá em Portugal no começo desse ano lá o cara me taxa o seguinte a Eurolibur é 0,5% e o banco me pede mais 2,5% de spread forma 3% o dinheiro que eu pego lá eu boto no Brasil e ganho 15% arbitragem nem todo mundo consegue fazer isso você não consegue participar tudo você tem dinheiro no Brasil toma dinheiro para investir isso vai estar associado também à internacionalização tanto no nível pessoal quanto no nível da organização arbitragem serve para os dois casos hedge eu tenho dinheiro a inflação está alta ou os juros altos o governo para controlar a inflação aumenta juros para diminuir juros solta a inflação ele tem que equilibrar esses dois pratinhos aí porque a demanda é excessiva porque tem falta de liquidez do próprio governo maravilha boto meu dinheiro em investimento de hedge ou de fundos que vão bem quando a inflação está bem se eu acho que ainda vai ter desvalorização cambial posso botar em fundos cambiais e posso botar investimento exterior os dois locais que eu tenho recomendado por facilidade são portugal e estados unidos mas não são os únicos locais possíveis tá legal e tudo isso está a ver com internacionalização também o brasil está com problema redução na demanda aumento da instabilidade no brasil ok vou buscar opções externas para não só vender como produzir no primeiro momento é mais simples eu vender importação exportação assim como eu já falei na questão da china vindo pra fora em determinado momento você tem a escala tão boa que vale a pena você fazer uma joint venture comprar uma fábrica lá fora produzir lá fora aonde? aonde é barato alguns mercados maduros estão ficando baratos por conta dessa revolução industrial estados unidos japão e alguns locais da europa ocidental para algumas coisas tá legal você tem incentivo pra luxemburgo pra portugal pra suíça pra algumas atividades e mercados emergentes mercados emergentes estou falando aí não só da china mas méxico que é uma oportunidade muito boa recente a áfrica está ficando particularmente interessante e o oriente médio maior risco maior retorno menor risco menor retorno qual que você prefere? bom, vai variar de pessoa pra pessoa de oportunidade pra oportunidade não posso afirmar uma solução única mas faço questão de dizer pra se proteger de uma crise no Brasil vale a pena internacionalizar para se proteger de uma crise internacional não vale a pena sair completamente do Brasil vale a pena você ter um híbrido de operações lá fora e aqui dentro que constrói uma cesta de investimentos que é rédea protegida inovação inovação não só no sentido de novo produto por que eu preciso disso? eu preciso fundamentalmente que eu tenha problemas de competitividade no Brasil e no exterior eu preciso falar de novo produto de novo mercado de uma nova fonte de matéria-prima de uma nova forma de organização de uma nova forma de produção eu preciso pensar em inovação mais amplamente as pessoas pensam demais em novo produto e de menos em novo mercado que é a minha principal recomendação pensar em que novos mercados eu tenho dentro do Brasil e fora do Brasil sustentabilidade sustentabilidade não tem a ver com abraçar árvore nem beijar baleia tem a ver com amor ao verde do dólar é questão de dinheiro legal? eu tenho problema de perda de produtividade perda de credibilidade de imagem eu preciso de buscar melhoria operacional eu preciso de garantia de acesso a certos recursos eu preciso de cuidado com a minha imagem que eu preciso de buscar mercados mais difíceis que só aceitam produtos que tem certos selos de qualificação tem a ver com custo tem a ver com risco e tem a ver com demanda com receita sustentabilidade é sobre o verde do dólar é sobre o verde do dinheiro legal? cadeia de suprimento eu tendo a ter uma competição excessiva na cadeia de suprimento uma visão excessiva de curto prazo isso me força a pensar não só em competição mas competição com cooperação ou competição pra tentar criar jogos de ganha-ganha e coevoluir com a minha cadeia na medida que eu integro mais com meus fornecedores e com os meus clientes eu construo um longo jogo de ganha-ganha que aumenta o ganho e a produtividade de todo mundo e por último mas não menos importante a questão da marca eu preciso construir a marca eu preciso fazer dela uma blindagem se eu tenho problemas de perda de qualidade ou de sustentabilidade a marca permite que eu construa uma blindagem contra a crise pra isso eu preciso cuidar com a minha imagem eu preciso construir uma marca e criar uma mitologia forte em torno da minha marca no final das contas o template pra sobreviver a crise é fundamentalmente este slide aqui que eu já mostrei pra vocês você quer fazer um manejamento estratégico você quer pensar na crise ok, não pense na crise só este ano pensa como é que eu vou sair da crise este ano e que eu vou pensar no próximo ano nos próximos 5 anos a partir daqui pense no seu planejamento estratégico pense estrategicamente na crise porque se não você só está pensando no lance atual ou no próximo lance você precisa pensar 3 lances à frente pra fechar a crise vai durar mais de um ano no curto prazo vai ser pior no Brasil vai ser global na década que vem a oportunidade vem pra quem terá vantagens por diversificar inovar criar sustentabilidade competir em rede e fortalecer sua marca no longo prazo o Brasil vai ser um bom lugar vai ser um porto seguro por conta das crises e guerras internacionais e tem um grande potencial de crescimento pra fechar deixo meu e-mail e digo infelizmente o Brasil ainda é o país do futuro mas esse futuro não está tão longe quanto a gente às vezes pensa não são 20 nem 30 anos num horizonte de 5 a 10 anos vai ter oportunidades interessantes e depois o Brasil vai começar a melhorar muito obrigado ópera apresenta expo gestão e aí Legenda Adriana Zanotto